Papai Noel, bom velhinho, qual a emoção de estar aqui no Shopping Nilópolis Square, abrindo oficialmente o Natal na nossa cidade, nossa querida Nilópolis? Difícil. Papai Noel tá emocionado. É difícil porque é muito bonito. Ninguém sabe o tamanho, a emoção que é. Mas é Natal, é alegria. É amor, Natal é amor. Se todos pudessem passar o amor um pouquinho só, que o Papai Noel sente, o mundo não tinha tanto sofrimento. Verdade. Vladimir, chega mais perto, dá um close nessa lágrima do Papai Noel. É natural, gente, é natural. Papai Noel, muito, muito obrigado por fazer a alegria de tantas crianças na nossa cidade. Olha, eu digo pra vocês que o nosso trabalho é tão grande quanto a emoção dessa gente toda que tá aí. É muito gratificante. Obrigado. Feliz Natal, tudo de bom, saúde e paz. Feliz Natal, tudo de bom, saúde e paz.